Eu sou terrível, e é bom parar, de desse jeito, me provocar. Você não sabe, de onde eu venho, o que eu sou, e o que tenho, eu sou terrível. Vou lhe dizer, que ponho mesmo, pra derreter. Estou com a razão do que digo, não tenho medo nem do perigo, minha caranga é máquina quente. Eu sou terrível, e é bom parar, porque agora, vou decolar. Não é preciso, nem avião, eu voo mesmo, aqui no chão. Eu sou terrível, vou lhe contar, não vai ser mole, me acompanhar. Garota que anda do meu lado, vai ver que eu ando mesmo apressado, minha caranga é máquina quente. Eu sou terrível, eu sou terrível. Eu sou terrível, e é bom parar, de desse jeito, me provocar. Você não sabe, de onde eu venho, o que eu sou, e o que tenho. Eu sou terrível, vou lhe dizer, que ponho mesmo, pra derreter. Estou com a razão do que digo, não tenho medo nem do perigo, minha caranga é máquina quente. Eu sou terrível, eu sou terrível. Eu sou terrível. Eu sou terrível.